Nós perdemos uma batalha importante, que foi a batalha da Câmara dos Deputados no dia 17. Mas é preciso que se diga que a guerra nós vamos vencer. Nós vamos ter ainda, no 11 de maio, a necessidade, como disse aqui o senador Humberto Costa, de ter maioria simples. Talvez a maioria simples no dia 11 não seja factível, mas mesmo assim não podemos dar de barato. Ainda é possível garantir, mas é preciso que a gente denuncie o que é que significa esse colúio. O colúio de mercunha no nosso país, junto com setores importantes do governo judiciário, associado a essa grande mídia. Nós precisamos denunciar o que significa, todas as vezes, como diz Patativa Massaré, em que o Brasil de baixo tentou subir do Brasil de cima e o Brasil de cima não aceita. O que eles não se conformam é que o filho de pedreiro, que é a Jéssica, as filhas das empregadas domésticas, têm acesso às universidades. O que eles não se conformam é o Pronatec, as escolas técnicas para os trabalhadores se formarem e ter acesso ao mercado de trabalho. O que eles não se conformam é a desigualdade regional, é a gente assistir Pernambuco, hoje ser pontos principais da economia que tem importância no cenário da economia nacional. Hoje o Pernambuco está inserido nas economias mais dinâmicas, com o setor metal-mecânico, com todos os investimentos que significaram a Pernambuco, como a Ema Brás, como nós fizemos o estaleiro, e tantas conquistas que só foi possível por causa da vontade e da precisão política do então presidente Lula. E que agora, continuado pela presidenta Dilma, eu duvido que se Dilma não fosse, se Dilma fosse homem, se nós teríamos o achigale, o desrespeito a uma mulher, a uma mulher séria, a uma mulher vítima da ditadura militar. É por isso que Pernambuco vai dizer em autoconsumo até o dia que nós vamos parar o domo. Nós vamos dizer em autoconsumo. Nós somos madeira de lei que o pior vai. Que justiça não! Vamos para a luta! Vamos!